Não foi um partido vistoso por nossa parte, mas muito efetivo. O Cádiz tem um muito bom equipo. Para mim, o grupo está entre os três melhores equipos do grupo. Independente do resultado, tem que valorar o ambiente. Isso é um ambiente de futebol sala, um ambientaço. Isso é bonito da futebol sala. Eu penso que a gente se divertiu, é importante dar vitória. E, além disso, tem mérito porque foi contra um grande rival. Não tínhamos a Nene. Também tem mérito da vitória por isso. Porque Nene é um jogador importante para nós. Serra, elaborador do jogo. Mas a equipe teve muitos pontos no olho e conseguimos os três pontos, que eram fundamentais. O equipo deu a cara, mas a aficão também deu o callo. E foi importantíssimo para esta vitória entre o Cádiz. Sim, está claro. Jogar com esse ambiente é espetacular. É uma festa. Esse é o bonito do futebol sala. Independentemente de que ganhe um, não ganhe outro. Aí o ambiental, só que há muitas aficiões do futebol sala. E, ao final, a gente saiu satisfeitos com a vitória. Que a melhorar o equipo na segunda parte. Dá um melhor nível, não? Com esses três goles. E, ao final, se a imposto ao rival. Sim, o que passa é que, na primeira parte, a gente teve muita imprecisão. Muita imprecisão com o balão. Não intercambiavamos três, quatro passes seguidos. Perdiu muito facilmente na pelota. E o Cádiz, como é um equipo tecnicamente muito bom, nos criou muitos problemas. Na segunda parte, a gente teve um pouco mais... O balão e as transições foram muito rápidas. Muito rápidas. E aí, creio que fizemos danho ao Cádiz, né? O mundo que precisou cimentar no triunfo? Hombre, eu acho que, a mim, o erro da minha equipe não foi vistoso. Não foi vistoso. Nós jogámos melhor, quando saímos de quatro, três e um, mas, hombre, defensivamente, a equipe deu a cara. Eu penso que se tem que destacar, defensivamente, roubamos muito o balão e bloqueamos várias ações defensivas do Cádiz. Eu penso que aquela clave foi aí, defensivamente, e sabe, sempre comentamos que esse deporte, defender é mais de 50%, e hoje defendemos muito bem.